Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim fazer um vídeo um tanto quanto diferente. Hoje eu vim tentar ganhar uma skin pra vender essa skin e comprar um presente pro meu irmão. Um presente top, irmão. Um presente top. O meu irmão, pra quem não sabe, joga CS. E o meu irmão é prata 1 no CS. Só que eu tenho que defender ele num quesito. Ele joga em um notebook que não roda legal, certo? A gente foi jogar junto uma Gamers Club e, mano, ele tava jogando cobblestone a 2 FPS. Tipo, o CS dropava pra 2, travava tudo, voltava, tipo... Mano, a média dele ali era 15, 20 FPS. E eu sei que muita gente joga em notebook e joga nessas condições. Eu sei que tem muita gente boa que joga nessas condições e não consegue subir muito de nível porque fica limitado ao FPS. Então hoje, mano, eu vou tentar ganhar uma skin no CSGO.net pra vender essa skin e comprar um computador pro meu irmão. É isso. Essa é a meta. Ganhar uma skin no CSGO.net, vender ele e comprar um computador pro meu irmão. E vamos ver se a gente vai conseguir, guys. Eu tô aqui com 992 dólares de saldo. Caso você queira depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORTE, que te dá 40% de bônus no seu depósito. Então se você depositar, tipo, 100 dólares, vai receber 140, 10 dólares, 14, 1 dólar, 1,40. Qualquer valor que você depositar vai dar 40% de bônus em cima. Mano, é a mesma coisa que você entrar numa loja e ter uma puta de uma placa lá. 40% de desconto. Aqui, a única coisa que muda é que é 40% de bônus. Outro incentivo do saulão pra vocês usarem o cupom SORTE. É claro, sorteio mensal, irmão. O sorteio mensal do mês de dezembro pra quem usar o cupom SORTE é de 7 facas gama dopplers mais 7 luvas verdes no valor aproximado de 45 mil reais. E pra você participar, basta você depositar aqui no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link tá aí na descrição. Um absurdo, um absurdo esse sorteio. E pra participar, basta depositar usando o cupom SORTE. Bom, guys, pra quem não tá entendendo nada, salão, como que você vai ganhar uma skin aqui no CSGO.net, vai vender e comprar esse computador? Basicamente, se der certo, eu já vou hoje mesmo lá comprar o computador, tá? Eu vou hoje, vou montar um bagulho foda pra ele. Porém, eu não vou conseguir vender hoje, porque eu vou retirar aqui do CSGO.net essa skin. Só que eu vou ter que ficar uma semana, né, pra vender ela. Só que eu vou comprar no cartão de crédito e o meu cartão já virou, então eu vou pagar só no final do mês. Então eu vou vender essa skin, vou deixar o dinheiro guardado no final do mês, eu uso pra inteirar a fatura, tudo tranquilo. E pra quem não sabe, skin de CS dá sim pra ser comercializada e virar dinheiro real, perfeito? Bom, guys, pra isso dar certo, pelo que eu tava pesquisando, né, que eu já pesquisei valor, eu vou precisar de uns 1.200 dólares, aqui ó. Essa faquinha aqui pra pelo menos ajudar a pagar o computador, pra pagar tipo 80, 90% do computador. Se eu ganhar essa Butterfly Glory, eu já consigo pagar tipo, com certeza, mais de 60, 70% desse computador e tá tranquilo. Vamos tentar ganhar ela aqui, eu vou tentar com 2% de chance, isso é 50 dólares, 50 dólares cada cliente meu. Seria muito bom, nossa, quase. Agora eu vou uma tentativa, com 317 dólares, ponto 32 centos. 18%, por favor, CSGO.net. Ai, tá bom, é nossa, é nossa, é nossa, deu certo. Uhul, tá lá, guys, 317 dólares virou a Butterfly de 1.171. Vou pegar essa Butterfly Glory, eu irei vendê-la, tá, inclusive interessados aí, manda direct no Instagram. E agora, deu certo, ainda tenho 500 dólares de saldo aqui, ó. Ha, cupom sorte, né, papi, cupom sorte 40% de bônus. Mano, vou ligar pro cara da loja de PC agora, vou avisar que eu tô indo buscar esse computador. E vamos que vamos, meus lindos, deu certo. Vamos lá, que hoje meu irmão vai ficar feliz, hein, muito feliz. Bora! Então, mano, já tô aqui dentro do carro, tamo indo ali em Taubaté comprar esse computador. Comprar um computador, comprar também um monitor. Vai dar mais do que o valor da faca, só que eu vou dar um presente completo pro meu irmão, né. E, mano, um bagulho legal que eu quero mostrar pra vocês, tem muita gente que me acompanha e gosta de carro. Uma coisa que eu descobri recentemente que meu carro faz, eu achei muito interessante, eu mostrei no History. Muita gente se impressionou, não sabia que existia essa tecnologia no meu carro, pelo menos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o carro tá a 54 km por hora. Eu não estou pisando em lugar nenhum, ó, ó, meu pé aqui, ó. E ele tá mantendo a distância do carro da frente, nessa tecnologia dele de sensor, tá mantendo a distância do carro da frente. Eu coloquei um limite de velocidade nele de 100 km por hora, vocês tão conseguindo ver ali, né, 100 km por hora. Ele tá indo, mantendo essa distância. Se esse carro da frente sair, ele vai atingir a velocidade dos 100 km por hora. Mano, eu achei isso super legal. Pra viagem longa, você só precisa ficar controlando aqui o volante. Pra isso, o resto, o carro freia, o carro acelera e vai indo. Eu posso setar a velocidade aqui na velocidade que eu quiser. Então, tipo, se eu tiver numa via, por exemplo, na Carvalho Pinto, que é 120 km por hora, ele vai a 120 km, tranquilo, na velocidade que eu quiser. Então, eu tô indo lá no shopping e mostro tudo pra vocês, pra cima. Ah, deixa o like no vídeo, men. Deixa o like, Gia, aí, por favor, like, like, like. Deixa o like. Comenta, comenta também, comenta. Aí, guys, cheguei aqui no shopping. Essa loja que a gente achou pra comprar computador pro Gu fica dentro do shopping, só que tem uma outra, tipo, não é só no shopping, sabe? Tem fora do shopping também, só que pelo horário a gente teve que vir no shopping. Trânsito da porra. Shoppingzão aqui em Taubaté. Espeça tudo e bora. Achei a loja, clã. Essa daí, ó. Ou é a UTI ou é a Out. Vou tirar essa dúvida com eles lá dentro. É aí que a gente vai comprar o PCzão bolado. Então, guys, tô aqui com o Bruno. Fala, pessoal. Como que fala? É a UTI ou a UTI? É a UTI Computers. A UTI Computers, guys, aqui no shopping Ia Vale, Garden, Taubaté. E, guys, o precinho foi maravilhoso. Papo 10, o precinho foi maravilhoso. Qual que é o Instagram, seus? É a UTI Computers. O jeito que tá na blusa, viu? O jeito que tá aqui na blusa, a UTI Computers. Vai tá aparecendo lá. Vai aparecer aqui, ó. O editor vai ter que achar o Instagram aí. Mete o arroba aqui, ó. Quem quiser cotar, vale do Paraíba em geral. É bem fácil chegar aqui no shopping. É na beira da Dutra. Então, se você quiser vir aqui pra comprar, vale a pena. E também, vocês chamando no WhatsApp, faz uma com... A gente faz o orçamento na hora. O diferencial da loja que a gente aceita seu hardware como parte do pagamento. Então, bora fazer um up nessa placa de vídeo. A gente dá um ano de garantia, um ano de limpeza. Você já sai uma horinha, duas horinhas, tá pronto o seu PCzão. E, manos, a configuração que a gente montou aqui pra esse PC do meu irmão, foi o seguinte, vamos lá. Você sempre sabe mais do que eu. Como que foi a configuração? A gente colocou um i7 da nona geração, né? Um processadorzinho bem legal, 6 barra 12. 6 barra 12? 8 barra 16. Tá com uma RTX 3060, 16 gigas de memória RAM, né? 2.666 aí, limite do processador. Um SSDzinho e um HD de 1TB, um watercooler de 240. Ah, não, vai voar. Pra quem tava jogando o CS no notebook e agora começar a jogar essa máquina, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando que eles já tão montando aqui. Aqui, ó, guys, como tá ficando o PCzão, ó. Watercooler da Cooler Master, top. Teve que dar uma adaptada aqui, porque não ia dar pra colocar em cima. Tá vendo que não tem espaço. Aí eles deram uma adaptada, colocaram aqui o watercooler, que vai ficar bom do mesmo jeito. É um i7, ele acabou de falar que não esquenta. Não esquenta tanto. O ideal é essa parte que fica pra cima pra não acumular ar. Mas seria só o ideal mesmo, por causa de ponto de cabeça, não vai ter problema. Aí aqui, ó, o watercoolerzinho, 16 de RAM da HyperX, top demais. Agora vai colocar, né, a cereja. Uma RX-X 3060 de 12GB, né, pra fazer só o PCzão. Tá maluco. Ah, fonte também, ó, Corsair, 500 watts. Mano, porra, pra CES, isso aqui vai rodar 500 FPS e mais. Quanto você chuta que vai rodar? Cara, tudo no low, né, que pra jogar CES. 400 FPS. 400 FPS. No low? No low. A linha, perdão é, vai ter que pegar essa faixa mesmo. 400 FPS e na Dust2, uns 700, vamos. Ele não tem teclado, vou levar esse HyperX aqui pra ele. Twitch Red, não faz tanto barulho. Vai ficar da hora pra caralho. Eu vou levar o mouse da Logitech, mas não é esse aqui não. O G403, se não me engano. Vou levar o mouse, vou levar o teclado, headset ele já tem. PCzão tá montando e eu vou levar esse monitor aqui, ó, que é R$175, vai ficar top, velho, vai ficar top demais, ele vai pirar. Ó, Clá, terminou de montar agora, ó. O PC tem muito RGB, tem RGB na placa de vídeo, tem RGB lá no Watercooler, na verdade é só branco. Mas ó, memória com RGB aqui na frente, aqui RGB também, do próprio gabinete. Pra ele, o molecão vai curtir o RGB, né, dá mais FPS. Cara, mas que difícil, né. Da hora demais. Aí a gente pegou esse monitor aqui, como eu já tinha falado pra vocês, vai ser desse daqui, dessa marca, Draxen. Ele é R$175,00, né? R$165,00, né. R$165,00. Tem um cladinho mecânico da HyperX, switch vermelho, né, que vai ficar bem legal nos FPS. E um G403, né, padrãozinho, top demais de FPS, galera. Vai ficar da hora demais. Esse aqui já é o PC. Esse é o PC, o seu já tá tudo guardado, mas esse é o PC. Então só falta atualizar os drivers já. O PC vai voar agora. Vai voar, agora é só finalizar a instalação dos drivers e bora jogar o CSZ. Conseguimos comprar o computador, gás. Computador, monitor, teclado, mouse, mousepad. Mano, comprei tudo lá. Out computadores, eles deram um desconto. Quem quiser falar que foi por mim, é capaz de eles dar um desconto também. Paguei no cartão, como eu já falei pra vocês. Eles aceitam cartão de crédito, obviamente, né. Toda loja aceita cartão de crédito. E eu vou pagar. Parte desse computador não deu pra pagar 100%, tá? Com a Butterfly, que vai vender daqui a uma semana, né. E vou pagar parte desse computador, deu. Mano, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. No final das contas, vai dar bom. Eu vou ter que pagar papo de mil reais fora da Butterfly. Então, quase 100% do computador pago aí com a skin que a gente ganhou lá no CSGO.net. O bom sorte, né, papito? Agora a gente vai lá. Já são quase 11 horas da noite. Vou aparecer lá na casa dos meus pais pra dar esse computador pro meu irmão. Será que ele vai gostar? Vai não, bobo, vai não. Guys, olha o horário. 11h46 da noite. Minha mãe vai ser cúmplice pra conseguir tirar o meu irmão de casa. Já vou explicar pra vocês o nosso plano. Basicamente, a minha mãe vai chamar ele pra ir na farmácia. Que é a única coisa que tá aberta esse horário. Com a, porra, 10 pra meia-noite. Ela vai falar que quer ir na farmácia, que não quer ir sozinho, vai levar ele na farmácia. Só que isso a gente já tem que estar perto de casa. Porque farmácia é coisa de 15 minutos, velho. Pra ir na farmácia e voltar. Então a gente vai entrar, ela vai deixar o portão ali, ela tem a chave. Vamos entrar e vamos tentar montar tudo certinho. nesse intervalo de tempo. Tô abastecendo o carro aqui, já tô indo lá pra casa dela. Vamos ver a reação do meu irmão na hora que vê esse computador montado. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Naquele jeitão. csgol.net, cupom sorte. Esqueça tudo. Oi. Oi, sogra. Pode ir já, tá? A gente já tá aqui na rua de baixo. Fica aí. Tá bom. Aí, ó, clã. Ali é o carro do meu pai. Eles tão saindo agora. Espero que não tenha nenhum erro. Aí, fora e embora. Pronto, clã. Agora a gente vai lá. Eu espero muito que a minha mãe tenha deixado a porta aberta, que foi o combinado. Guys, deu certo o plano. Casa está aberta. Vamos lá montar esse computador que vai dar bom. Vamos. Aí, clã. Aqui é o local onde eu tenho pra montar esse computador. O PC tá aqui. Veio dentro dessa caixa. E aqui tem as coisas erradas tudo, velho. Então vamos começar a montar isso daqui. Será que vai dar tempo antes deles voltarem. Guys, já tá quase tudo pronto lá. A única coisa que não vai dar pra colocar, porque não passa na porta do quarto dele, é essa cadeira que eu já tinha dado pra ele antes. Aqui o headset dele. O notebook que ele jogava. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá ficando lá. Agora a cadeira ia ser um diferencial legal, né? Nesse setup dele. Depois eu vou dar um jeito de colocar ela lá. Só que pra agora não vai dar, não. Então, guys, pega a visão como ficou aqui. O setupzinho pro meu irmão. Monitor já tá no jeito. Teclado. Mouse. Computador no grau. Mano, muito top. Eu coloquei esse adaptador aqui de internet, que por incrível que pareça, é muito bom. Tá pegando mais de 100 MB de internet aqui. Guys, tô muito feliz. Infelizmente a cadeira, por enquanto ele vai ter que ficar usando essa. Mas eu vou dar um jeito. Nem que seja passando pela janela. Olha eu ali. Na moral, tudo isso, graças CSGO.net, cupom SORTE. Olha que insano, velho. Eu quero ver a reação dele na hora que ele ver isso daqui. Eu vou deixar o meu celular aqui gravando em algum lugar aqui pra pegar a reação dele na hora que ele entrar ali na porta. Na hora que ele ver isso daqui, ele vai ficar apaixonado. Isso é louco. Fazer um teste de onde deixar o celular aqui pra ficar bom, velho. Ele chegou, clã. Ele chegou. Caralho, o que é isso? Caralho, o que é isso? Obrigado, velho. Olha ali. Ah, gelei. Olha onde vai ficar o Go. Achei que eu botava aqui no computador aqui. É muito difícil. É você, velho. Olha aqui, dá um oi pra câmera. Gostou mesmo? Não, nada. Agora os S&M vai. Aí, ó. Só tem que dar um jeito de colocar a cadeira dali aqui. E essa cadeira aqui é ruim. Gostou, Go? Amei. Gostou mesmo? Não, não, não. Nada, nada. Não tem que configurar aí agora. Ô, pai. Pai. Vem aqui pra você ver o computador do Go. Quem quer que você veja, né? Dá oi pra galera. Falou. Vamos ali pra você ver o receio do Go. Você vai gostar. Aqui, ó. Ó, ficou bom? Nossa. Ficou bom, né? Ficou ótimo? Ficou ótimo. Deixa eu dormir. Vai lá, mano. Aí, clã, fazer um teste de FPS aqui padrão. A gente não mexeu em nada no jogo. A única coisa que eu fiz foi colocar a mira minha que ele pediu. Vamos que vamos. Fazer um teste de FPS no padrão. Eu coloquei em 4x3 também aqui. É 1440x1080. Tá tudo no alto padrão e olha só o FPS, velho. Que coisa linda. 500 FPS, 400. Tá variando entre 400 e 500 de FPS. Mano, o PC tá muito top. Sério mesmo. Também um i7, um RTX 3060, 16 de RAM. Pra rodar só o CSzinho na moral. Porra, isso aqui vai voar, irmão. Isso aqui vai voar. Aqui abaixou um pouquinho pra 200. Lembrando, dá pra otimizar isso aqui, tá? Isso aqui, literalmente, a gente só atualizou os drivers da placa de vídeo. É, atualizamos o Windows e apenas. Dá pra otimizar ainda mais isso daqui. Aí, ó, clã. A média de FPS dele foi quase 400. Tudo no talo, tá? Olha a patente do Gugu. Se tem um mês pra tá pelo menos ouro, tá bom? Ah, e é claro, né? Olha o inventário do Gugu, tá? Olha o inventário do Gustavinho. Que a gente conseguiu lá no CSGO.net pra ele. Tem faquinha. Tem outra faca. Tem duas facas. Tem duas luvas, ó. Luva hidra, aquecimento de aço. E tem também a luva de motorista xadrez imperial, velho. Muito top. Agora suas esquinas vão ficar até mais bonitas, hein, Gu? Tem Desert Eagle, cadeia de caracteres. Mano, o inventário dele tá top. A gente conseguiu tudo lá no CSGO.net usando o cupom SORTE, é claro. 40% de bônus no depósito. Vou botar o Gugu pra jogar um competitivo aqui. Tá feliz, Gu? Olha o Gugu. Mais feliz que isso, impossível. Tá muito feliz? Nossa, demais. E qual patente que você vai chegar a esse... Tá bom, janeiro. Qual patente? Ouro 2. Não, mas peraí. AK, pelo menos AK. Talvez. Vou colocar você pra estudar Quave GL. Nossa, vou morrer com ele. Não vai, não. Vamos xingar. Pede pra galera deixar o like. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal e com certeza, né, o de fupom SORTE. Aí, ó, fala dele. Na moral, muito absurdo, velho. CSzinho lisinho. Dá até pra ele jogar outros jogos caso ele queira. Agora o menino tacou. Um CSzinho tranquilão. Já matou-lhe um, hein. Matou-lhe um e tá indo. Matou mais um, esqueça tudo. Muito melhor, Gu? Nossa, que diferença. Muito melhor. Coloquei pra ele uma configuração que eu uso pra jogar. Já viu que tem outro? Já foi mais outro. Ih, até melhorou, hein, Gu? Você até melhorou, hein? Ah, esqueça tudo. E olha só, clã. Lembra esse negócio que eu falei que eu comprei? Isso daqui é um adaptador Wi-Fi. Pra conseguir fazer um computador. Mano, custou 80 reais isso daqui, tá? Pra fazer o computador funcionar na internet sem precisar de cabo. Porque aqui não tem nenhum cabeamento e hoje eu queria pelo menos instalar o CS pra fazer esse vídeo. Quando é que tamo na rede 5G do Wi-Fi, o ping tá 19, velho. Tranquilíssimo. Obviamente, tem que ter 5G, né? Porque o Wi-Fi sem o 5G fica ruim. Já foi aí menos uma dor de cabeça. Quem tem esse problema de cabeamento, esse aparelhinho aqui funciona bem até. Aí, clã, deu certo, ó. Conseguiu colocar a cadeira aqui, ó. Era só passar no jeito. Agora, ixi, esqueça tudo. Inventariozinho, tecladinho, mouse, fone, PC e cadeira gamer. Vapo. Bom, meus lindos, cheguei em casa agora. Olha a hora. 1h49 da manhã. Deu certo esse nosso desafio. E eu peço pra vocês aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta aí. Um beijão do Saulão, ó, pra todos vocês e fui! Tamo junto, né? Tchau, 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 tchau.